Agora precisamos de pacotes. Desculpe, eu não vi vocês aí com todos esses pacotes na minha frente. Todos eles precisam ser entregues, Raymond? Cada um deles precisa. E em seguida eu vou cuidar desse bote. Você precisa de ajuda de alguém. Você tem razão. Mas quem? Nossa, que isso? Hum, vocês estão quase prontos. Falta uma coisa. Espera um pouquinho. Achei! Ah, opa! Epa! Obrigado! E agora? Vocês sabem pra onde devem ir? Prestem atenção. Subam a rua principal, atravessem o quarto, deem a volta na biblioteca, passem pelo hospital, desçam até o supermercado e voltem. Depois vão pra onde as cartas devem ser entregues. Entenderam? Ah, eu acho que é sim. Ah, será que vai chover? Talvez sim, talvez não. A regra de ouro do serviço de entregas é, não importa o clima, as entregas têm que ser feitas. Agora, tá na hora de eu voltar ao trabalho. Então vamos lá! Vai ser uma longa caminhada. Ah, peguem uma bicicleta pra ajudar vocês. Bicicleta? Vamos lá! Isso! 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 Uh! Ui! Entrega para o Chef Pierre! Obrigado, Milo! Muito bom Entrega para a Dama Delores Obrigado Carta para o Comandante Cotton Tail